No episódio desta semana de Sem Barbas na Língua, vamos falar de aborto, eutanásia, betos, mitras e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, para... perdão. Para, 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 Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Para, 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 Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Merda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez pato, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Neste dia triste, cinzento, chuvoso, manhoso. E nós aqui nas caves do Instituto Superior Técnico. E o teu ânimo também foi contaminado por esse cinzentismo climatérico? Ou estás aí regozijares com a vida? Eu estou sempre, estou sempre como se tivesse de chuva, não é? A minha personalidade é um bocadinho chuvosa. Mas não, não estou mais, não me deixa afetar muito, por acaso. Deixaria se tivesse um trabalho que tenho que acordar às nove, para apanhar o metro, apanhar a chuva, frio, e para ir trabalhar, para um trabalho que eu não gosto muito. Aí acho que me afetava um bocado quando trabalhava, quando tinha um trabalho com mais coisas normais. Agora é um bocadinho diferente, não me custa ficar em casa a escrever, até acho que às vezes é mais... Pode inspirar mais. Agora és uma pessoa anormal. Sou uma pessoa anormal, sim. Eu acho que fiquei surpreendido com a hora com que tu estavas de pé. Tenho acordado sempre, oito e meia, por norma. O que é que se passa contigo, Guilherme? Não sei, estou velho, não consigo dormir mais. Não é por volta de tentativa, eu tento dormir mais, mas não consigo. Ando muito estressado com o senso. Eu respondi uma mensagem que tu já tinhas mandado ontem, quando eu possivelmente já estava a dormir, porque eu ainda sou mais velho, portanto os meus hábitos ainda são mais de ancião. E depois, não é que às nove tinha uma mensagem, uma resposta tua. É verdade. Pensei mesmo, ele deve estar doente, é uma coisa, é sempre comunicar que se calhar ficou sem uma perna e não pode gravar o podcast, mas não. Não. É só velhice mesmo. É só velhice. Não é amputação. Não, não é amputação, antes fosse, mas ando... Tenho acordado sempre oito e meia, por norma, levando-me sempre a essa hora. E vamos informar os nossos ouvintes de que não fomos escolhidos para os podcasts do público, certo? Sim, para o Festival Pods. Festival Pods. Estamos de fora. Ficámos de fora. Sim, eu não sou de me queixar destas coisas. Não, não, mas eu não me estou a queixar, estou só a informar. Mas acho que é um bocado parvo. É pá, acho que é, pronto. Em tantas categorias, não semos nomeados em nenhuma. Nem estou a dizer ganhar, isso acho que... Não, não, estou a falar apenas de nomeação. Não estou... Agora, a nomeação é, pá, alguém andava distraído. Alguém andava distraído. Não estou a dizer que há pessoa que está lá que não merecia estar, ou que nós merecemos mais. É sempre difícil fazer essa... Essa... Agora, acho que é ridículo. Vão todos levar no cu, filhas da puta. Eu confesso que não conheço muitos daqueles podcasts, mas parece que há alguns podcasts que não têm muita regularidade, não é? Alguns deles não têm a ver. Sim, a audiência é isso, não é? Também acho que não deve ser por aí. A audiência também não é, sim, exatamente. Acho que não deve ser por aí, porque muitas vezes os prémios são muito prémios de popularidade e não de qualidade. Sim, exatamente. Mas... Acho que é ali, pá, na categoria... É difícil de encaixar também o nosso podcast. Também percebo isso, porque não é bem do humor. Não faria muito sentido estar-se cá na categoria do humor. Também não é storytelling. Também não é storytelling, não é entrevistas, é só de vez em quando temos convidado. Portanto, onde fazia sentido era na cultura e entretenimento. E... Sim, porque nós somos cultos e entretemos as pessoas. Entretemos as pessoas e aí acho que era onde faria sentido estarmos nomeados e... Eu nem me lembro bem quais é que estão lá e também não sigo propriamente, portanto não posso estar a dizer que merecíamos mais do que aqueles. Acho que pelo trabalho que temos feito, merecíamos estar nomeados, mas pronto. Sim, mas também não é isso que nos faz vir aqui para esta capa toda semana já há quase dois anos, não é? Não, nem quando começámos não sabíamos que algum dia ia haver prémios para podcasts. Não, eu por acaso quando comecei a fazer pensei, ah, isto um dia o público vai entregar prémios de podcasts e eu vou aqui preparar-me para depois receber daqui a dois anos. Para depois receber umas... Pronto, é pá, vale o que vale. É sempre bom estar nomeado e sempre bom ganhar essas coisas, mas não é por aí. Não é por aí, mas quer uma roubalheira é. Isto é o nosso ressabiamento. Olha, parece que esta semana, tanto eu como tu, tivemos, enfrentámos a direita, mesmo sem querer porque nós não embarcamos muito nessa cisão esquerda e direita em muitos dos assuntos, estamos um bocado nas tintas e agora estás a olhar para os botões, está tudo bem, Guilherme? Está um bocado desregulado isto, mas acho que está-se bem. Ok. Eu esta semana cheguei mesmo a temer pela tua integridade física, porque fizeste duas entradas a pé juntos com poucos dias de separação, o vídeo sobre a eutanásia e o aborto e uma espécie de resenha crítica sobre a carta do Manuel Borbão Ribeiro, um rapaz de 17 anos, que escreveu no Observadores uma carta ao seu país, que também é o nosso. Não sei se é a questão. Acho que a grande diferença é essa, não é? Acho que vivemos um bocadinho em países diferentes. Mas deixa-me só começar pelo meu caso, que eu acho que não coloca a minha integridade física tão em causa como a tua. Estou sempre à espera que venha alguém, que venha a equipa de rabi do Cascais ou os Forcados da Moita. Não foi desta. Não foi desta. Não sei. À tua espera. Mas é engraçado, para mostrar como as pessoas são voláteis e muitas vezes não fazem aquilo que perfeçam, e estou a falar de mim, porque exatamente no dia em que gravámos o podcast, em que eu estava a dizer que não queria ter um uso tão frequente das redes sociais e envolver-me e expor-me. Nesse próprio dia cheguei a casa, vi uma notícia e o que é que eu fui fazer? Escrever um post que me pôs a jeito. Sim. Ou seja, que é engraçado. É bom uma pessoa reconhecer que pronto, que é fraco. Sim. É fraca e... É que eu também não ia comer a pizza e depois acabei por comer a pizza. Jantar. Um bocado isso. E o que é que aconteceu? Quando eu cheguei a casa havia uma notícia de que uma moção que previa ajudar, ou pelo menos dar mais meios para o salvamento de pessoas em risco de vida no Mediterrâneo, que tinha sido chumbada por três votos, sendo que quatro deputados portugueses, três do PSD e um do CDS, o Nuno Melo, tinham votado contra e que se esses deputados tivessem votado a favor, essa moção teria passado. E eu achei por bem fazer uma... intervir e ir um pouco à John Oliver. Tive a ideia de... Então, olha, já que isto é uma democracia representativa e eles representam o país, mesmo aqueles que não votaram neles, mas representam o país na União Europeia. Vamos lá cobrar-lhes, até porque não existe nesta democracia representativa uma ligação entre os deputados, seja os da Assembleia, seja os da Europa, com os seus constituintes. É uma coisa que falta e que, por exemplo, existe na democracia norte-americana. Então escrevi um pequeno texto em que sugeri às pessoas, olha, enviem este texto a dizer que o voto deles não está em consonância com aquilo que é a nação portuguesa, que são entre 65 e 75, exportou, entre aspas, um milhão e meio de portugueses. Alguns fugidos, alguns refugiados, no sentido que queriam fugir da ditadura, mas a maioria deles eram migrantes económicos, não é? Que foram para a França e não só. E, pá, fiz o meu trabalho de casa, acho que eu fui ver as votações ao Parlamento, fui ver a moção, fui à procura dos e-mails das pessoas e facultei isso. Logo no dia seguinte, ou no próprio dia, vieram pessoas dizer ah, não é bem assim, o Nuno Melo também veio dizer, porque havia uma moção da direita e aquilo deixou-me super intranquilo, porque eu pensei, pá, será que eu não fui justo? Será que me precipitei e devia ter esperado mais tempo e ir em busca de mais informação em vez de ser reativo, como eu disse, não gostava de ser? Bem, o que é que parece que aconteceu? Que tanto a esquerda como a direita fizeram ali um jogo político, porque a verdade é que havia uma moção da direita e outra da esquerda para o salvamento. Só que o que eu acho que eles perceberam é que nenhuma delas ia ser aprovada, por uma questão de cisma ideológico. E o que a direita propunha era que se fizesse uma distinção entre refugiados e migrantes económicos. Essa era a grande diferença. E repara, quando se fala de receber pessoas, eu até aceito que se faça essa divisão. Aceito. Pode ser diferente. Aceito que se discute isso. Posso não estar de acordo. De receber, não é? De salvar, de morrer afogadas. É isso que eu queria chegar. Mas de qualquer maneira, isto para dizer o quê? Que houve logo alguém que me veio dizer olha, tu vê lá, que a esquerda também não aprovou a moção da direita. Dequilo deixou-me um bocadinho tranquilo. Só por isso que era, pá, se calhar eu precipitei-me e embarquei numa manipulação, se calhar da esquerda, e depois fui-me informar e parece que não, que havia apenas um jogo político de ambas as partes, que quando se trata de salvar pessoas que estão a morrer, não devia haver. O que é que aconteceu? Pá, nos dias seguintes não foi ao Facebook. Deixaste a bomba e foste-te embora, não é? Sim, também me aconteceu isso. No vídeo que eu fiz do aborto e da eutanásia também referi a esse caso do Nuno Melo. Do Nuno Melo? Porque era o que aparecia, não é? E só que são prensas, é. Há outra coisa que depois vem onde sim, é que, pá, estes disputados da direita, do PSD e do CDS, votaram ao lado da extrema direita europeia. E pá, isso quer se queira, quer não, tem alguma influência. Claro que, imagina, podia ser uma moção desprovida de ideologia, que fosse só, olha, estes eleitorodomésticos fazem mal ao ambiente. Mas quando tu votas ao lado dessas pessoas, pá, levanta sempre alguma suspeita, não é? Sim, podem ser elas que estão a votar ao teu lado e a estragar-te o grupo, não é? Pode ser ao contrário. Mas sim, também vi isso, mas depois também fiquei com esse receio, pá, que se calhar isto aqui não era uma notícia tão fidedigna como eu pensava, mas depois também pensei, é, Nuno Melo também é um palermo, mesmo que isto seja injusto. Temos pena, um gajo que processa humoristas e não sei o quê, pá, exato. Mas, ao que parece, não era mentira nem... Ou seja, era verdade, podia não ser lá a única face da moeda, como falaram, mas não deixa de ser verdade aquilo. E naquele contexto era o que fazia sentido, porque estávamos a falar da democracia cristã, não é? E de impregnar a democracia com a religião e dos impactos que isso pode ter. No caso da esquerda, é uma questão só, uma ideologia dessa esquerda de ter manipulado, é só uma questão política, não tem religião metida ao barulho, e era disso que eu estava a falar naquele caso. É a única coisa que eu disse, e depois eu até ouvo o caso de uma, da deputada que disse que se tinha enganado a votar, mas que havia um problema informático e eu parto do princípio que ela estava a dizer a verdade, não quero acreditar. Sim, a minha mãe também culpa o computador de fazer merda e normalmente foi ela que fez. Mas eu não quero acreditar que uma pessoa que é deputada e com a idade dela, que utiliza a desculpa, o cão comeu o meu trabalho de casa. Portanto, gosto de partir do princípio que... Qualquer desculpa que políticos dêem, lamento. Mas uma das questões que eu levantava, no texto em que eu escrevi, era, imaginem que estou em 1939 e têm a possibilidade, com um voto no Parlamento, salvar vidas humanas. O que é que fariam? Que é a mesma coisa. Ou seja, possivelmente, num caso hipotético, se lhes perguntassem perante uma audiência, imagina que estão numa conferência política e que disseram, ah, se vocês vivessem em 1939 na Europa e pudessem votar para salvar refugiados, sejam eles judeus ou homossexuais ou ciganos ou pessoas que fugiam apenas da guerra, que não eram necessariamente perseguidos pelos nazis. Vocês votariam para salvar? Pá, tenho certeza que todos eles diriam que sim, até pela pressão do peso histórico, não é? Quando se fala de alguém que vem da Etiópia ou da Síria, já é diferente. E o que eu acho é que esta divisão de migrantes económicos e refugiados, como eu digo, quando se fala de imigração, pode ser discutida. No caso do salvamento, a direita só colocou, os partidos de direita só colocaram esta diferenciação porque sabiam que ia ser chumbada pela esquerda. Pois, sim. É tudo uma questão de jogos. Sim. Eu percebo que as pessoas, que a população tem algumas reservas. Acho estranho os políticos terem, porque são pessoas que estão em obrigação de estar mais informadas e de não terem preconceitos baseados no medo e na ignorância. Porque eu percebo que há muita gente que não quer receber migrantes, não é porque é aquela pessoa mesmo racista ou islamofóbica. É porque acha que pode haver o perigo da segurança deles ficar afetada, não é? Ou da qualidade de vida deles ficarem afetados. E eu percebo que se tu acreditares nisso, acreditares que no meio daqueles vem um que se vai arrebentar e pode matar a minha família, se tu tiveres esse medo genuíno, é normal que tu discrimines, não... Sendo que há pessoas que atravessam o Mediterrâneo que nem sequer são muçulmanas. Claro, sim, sim, claro. Mas na cabeça das pessoas são, não é? Lá está. Essa ignorância aliada ao medo, eu percebo perfeitamente que cria esse tipo de opinião. E por isso é que eu acho que se deve mais até do que demonizar e dizer, uh, racista, racista, buh, é de informar e dizer, olha que não, olha que eles até são cristãos estes, olha que estes que estão aqui estão a fugir porque os cristãos são sempre perseguidos lá. Exatamente, exatamente, olha que estes eram pessoas, eram classe média, ele era médico, ela tinha uma loja de roupas, não é? Sim, é importante... Agora, eu não reconheço à população a obrigação de ter esses conhecimentos todos. Claro que só é desinformado quem quer, nos dias de hoje, mas aos deputados, sim, têm a obrigação de estar informados, mais do que nós. Uma das coisas que eu percebi quando andei, pá, uma hora e tal, no site do Parlamento Europeu e a ver as votações, e a ver as moções e os vídeos das intervenções, é que há realmente um fosso enorme, até na linguagem utilizada nos documentos, ou seja, eu acho que sou um, pá, até pela minha formação de jornalista, tenho alguma facilidade em procurar informação e em processar informação, não é? Sim. Nesse aspecto, não sou o cidadão normal que anda todos os dias à procura de informação. E tive alguma dificuldade em processar alguma daquela informação. Portanto, há claramente um afastamento, ou seja, imagina a quantidade de coisas que acontecem no Parlamento Europeu e na Comissão, pá, que nós nem temos sequer ideia. Ah, pois, claro. Só a forma de falar, dos políticos falarem, é uma coisa, pá, estranhíssima. A que forma como eles falam? Se alguém falasse aquilo, assim, ao jantar, ou com os amigos, pá, era ridículo. E agora, vamos pedir bifinhos com cogumelos. Então a gente ficava, mas estás anormal? Para que estás a falar assim? E depois adotam todos isso. Ou seja, não é uma coisa natural. É, para ser político, tem que falar assim. Com os puros macacos de imitação, falam todos. É como os padres, também tem que falar assim e abusar de crianças. Tem que ser, senão não entram no clube. E, portanto, só essa forma de falar é tão, distancia tanto das pessoas, dos comuns mortais, mais os termos que usam e as... Mas olha, o primeiro, porque estás a falar disso, não só dos tiques de linguagem e da entuação, não é? Que caem todos na mesma musicalidade, mas estava a ver, vi as reportagens, nos telejornais, o primeiro debate com a nova legislatura, não é? É verdade que também só vi a edição feita pelas televisões. Sim. Mas o que eles apanharam pareciam guerra de bocas na escola. Aham. Ou seja, vi o António Costa a mandar bocas ao Rio, a dizer que basicamente é perder estas eleições por Ué, estás a ver? Toma, toma. A fazerem piadas uns com os outros, que eu entendo que, pá, quando estás ali podes fazer isso. Mas no que eu vi, repara, não estive lá nas 12 horas de debate, não é? Portanto, não posso fazer a avaliação. E se calhar aqui a culpa é dos editores das televisões que fizeram a escolha destes soundbites. Mas eu não vi coisas discutidas, vi a ver quem é que mandava a boca mais fixe. Sim. Piada mais com mais graça. E as vacinas 4 minutos a dizer uma frase, não é? Também. Tu mandaste-me outra vez um vídeo dela gaguejar. Porque ela é uma gaga, é curioso, conheço vários gagos, não conheço nenhum gago como ela. Não, também não, nunca vi. Porque ela, tipo, fala, imagina, durante 30 segundos fala bem. E não, não estamos a dizer que aquilo é fabricado. Claro que não. Aliás, já falámos disso. Seria estúpido. É curioso que ela imagina durante 20 segundos em bala. Sim. E depois há uma sílaba e que fica ali naquela sílaba, não é? É uma cena... Sim. Epá, eu já disse várias vezes gagos, é o meu ponto fraco. Sim. Eu não consigo não rir. E eu tenho pena, não tenho pena dela, porque ela está ali, chegou ali, portanto, se faz aquilo, está confortável com aquilo, mas tenho a pena dos outros 200 e tal que, epá, que não se podem rir. Não se podem rir. E eu aposto que está na cabeça de todos, eu acho que não é só na minha. Não, não está. E não é só, não se podem rir daquilo é, naquele momento em que ela está a falar, eles não podem rir de conversar com o gajo do lado. Sim. Ninguém pode conversar, não está com atenção, não pode dizer uma piada ao gajo do lado, porque não tem nada a ver. E rir-se, porque se as câmaras apanham, vai ser interpretado como estar a gozar com uma deficiência. E então acho engraçado, porque acho que olhas para algumas caras e percebes o... pá, é aquele riso do funeral, não é? Do não podes rir num funeral. E não tens vontade de rir, a morte não tem piada, mas tem ali. E depois se situa a discussão de, pá, se faz sentido teres alguém que não consegue veicular a mensagem, ali, no palco de onde se veiculam mensagens, não é? É uma discussão difícil. Lá está, se ela fosse muda, teria um intérprete que falaria por ela, não é? Ela é praticamente muda, não é? Não é, porque ela tem... Naquela situação, eu acho que aquilo, com o tempo se calhar vai se dissipar, ela vai estar mais à vontade e vai comunicar melhor. Mas, naquilo que eu vi, aquilo é... não consegues veicular a mensagem. E tu vias o pessoal lá anotar. É, tu tens que ir anotando as palavras, porque tu no fim já não sabes o que é que ela disse. E é difícil. Eu acho que é um assunto que pode ser discutido, não é? Acho que ela terá todo o mérito de estar ali, e é uma pessoa perfeitamente... pode ser perfeitamente como tenta, ou não, não conheço o trabalho dela. Mas vou partir do princípio que sim, ou que não, porque é política, e é assim que eu julgo os políticos todos. Mas que há uma clara dificuldade em passar uma mensagem, há. E acho que não és racista, nem homofóbico, nem misógino em perceber isso. Um mudo poderia estar lá? Não. Sem intérprete, não. Como é que se chama alguém... Os outros não eram obrigados a saber todos língua gestual. Pronto. Como é que se chama alguém que falaste de flasco? Gagofóbico. Gagofóbico? Gagofóbico? Não sei. Não sei. Agora, é uma discussão difícil, claro. Mas... Ela não poderia trabalhar para um call center, não é? Imagina, te ligas para o apoio da MEU e tem uma pessoa com aquela dificuldade na fala, do outro lado. Não dá, não é? Está bem. Eu percebo. Na Assembleia é diferente. Ou seja, na Assembleia, os deputados, que muitas vezes estão... nem sequer põem o rabo no hemiciclo, não é? Vão fazer outras coisas. Alguns estão a trabalhar fora do hemiciclo. Alguns não estão a trabalhar. Não quer aparecer o Ventura. A mim não me choca que eles esperem mais 5 minutos para lá acabar, do que o normal. Claro que não. Até porque acho que a importância do trabalho de deputado, espero eu que não seja o que eles dizem. É o que eles fazem. Sim, sim, sim. Mas aquilo é o que fica mais visível. E que não me chocava. A questão é, não me chocava e não sei até que ponto seria melhor ela ter alguém, ela escrevia, alguém que dissesse as coisas. Eu não acho que isso fosse diminui-la. Ou fosse ela, nós não aceitarmos a deficiência dela. Mas isso para ela poderia ser uma cedência nas conquistas dela. Percebes? Ou seja, ela disse, eu pago. Sim, percebo. Eu gaguejei muito para aqui chegar. Percebes? E passei. Ou seja, mais do que o vosso desconforto que me estão a ouvir, imaginem o meu. A ter que falar perante pessoas. E a dificuldade que eu tenho. E a lidar com isto. Portanto, pá, deem-me mais estes minutos. Porque se eu delegar isto a alguém, estou, de certa maneira, abaixar os braços. Para a minha luta. Que é, aceita-me como eu sou. Que é, gaga. Entendes? Mas, pá, percebo. Mas aí podes, abres porta para o outro paralelismo que é. Então, lá está. Se fosse, muda. É, aceita-me como eu sou. Eu falo com os gestos. Aprendam gestos. Fodam-se. Para aí. Não pode ser, não é? Não. Pronto. E aqui, obviamente, não é a mesma coisa. Porque aqui ela consegue falar e consegue expressar-se. E às vezes sem problemas. Mas, o que é certo é que ela está a exigir a todos os outros um esforço extra. E eu não estou a dizer que eles não devem fazer. Estou a dizer que é preciso. Não há problema nenhum em falar nisso. E que está a exigir esse esforço extra. E que se alguém dissesse, epá, ó Jacín, eu não consigo acompanhar. Como é que é? E essa pessoa, nunca ninguém vai poder dizer isso lá dentro, não é? Nunca ninguém vai dizer, ó Jacín, é assim muito giro, sim senhor. Mas, epá, traz alguém para falar por ti. Se alguém disser isto, esquece. É crucificado na praça pública, não é? E eu não estou a dizer que deve acontecer ou não. Não sei. Eu estou um bocado a borrifar. Não estou lá. E gaguejar não há de ser a pior coisa que se fez na Assembleia. É isso que é curioso. E nós estamos aqui a falar de gaguejar. Ou seja, e isto, vários cronistas escreveram sobre isto. Ou seja, há claramente aqui um apelo qualquer que nos leva a falar disto. Sendo que isto não é o mais importante. Se nós demos um passo atrás, outras coisas, até aquilo que nós falámos da semana passada, da saia, apesar da saia ser lateral, é mais importante porque, infelizmente, mostra que o livro, pelo menos agora, no início, se calhar é o aluno novo na escola e que quer chamar a atenção. Eu percebo isso. Sim. Mas que eu acho que têm mais para dar, e segundo o programa deles, do que aquilo que nós falámos de usar a saia para cativar os documentários negativos. sem utilizar a saia para dizer, olha, nós acreditamos que há uma questão de género que deve ser falada, não é? Foi aquilo que nós falámos ontem passado, que é ir de fininho e não assumir uma posição. E esperar que os outros, aquilo que acho que foi até tu que disseste, que é parece que estão à espera dos comentários negativos para dizerem, olha, estão a ver... E depois que disserem, ah, mas não falam das nossas ideias e do nosso programa, não podem culpar só os outros, não é? Porque isso também acontece por uma razão. Mas olha... Mas eu também acho que as pessoas falam porque há essa postura do, o quê? Então, mas agora as pessoas estão a falar da minha gagueza e da saia? Bem, não estávamos nada à espera disto. Não. Claro que estavam à espera disso e por isso é que acho que as pessoas falam. Mas sabes o que é que podia ser interessante? Também haverá essa postura do, ah, não sabíamos, já, o quê? Não sabíamos. Podia ser interessante, era... Isso aqui está um bocadinho de pessoas. E sabe o que é que eu faria? Era dizer assim, olha, eu vou fazer uma conferência de imprensa para falarmos da saia e da gaguez. E chegávamos lá e dizia assim, olha, saia e da gaguez é só para dizer que é o quê? Agora estão aqui as nossas ideias, aquilo que nós queremos fazer. Utilizar isso? Ou seja, já que vocês querem falar disto, nós utilizamos isso como bait para vocês virem cá. Sim, isso era mais interessante. Isso era mais gato, sim. Olha, o que é que preferias? Ser abortado ou eutanasiado? Ah, ser eutanasiado. Ter a escolha para ser eutanasiado. Acho que era isso, não é? Este fim de semana lançaste um vídeo para quem não... Bem, quem não viu, pare já isto e vá ver. Procure... Qual é o título do vídeo que eu não lembro? É aborto e eutanásia. É um bocado isso. Se pesquisarem no YouTube, não sei se aparece. Bom ver. E agora que já voltaram de ver o vídeo, queres explicar como é que surgiu a ideia e o backlash posterior? Eu vi notícia na SIC, acho eu, da Caminhada pela Vida. Pronto. Que são... É uma manifestação de forças conservadoras. Sim, tem a Juventude Popular com força ali, tem um gajo do CDS, não sei se... Imagino que vários grupos religiosos também. Sim, está lá. Mas é dezenas de pessoas, atenção, estamos a falar. Eu já os vi, eu morava ao pé do Parlamento e lembro-me de os ver descer. E uma das coisas que me fez um bocado de impressão é eles trazerem bebés e crianças. E algumas mensagens até do género quase utilizar as crianças como ferramenta de propaganda. Tipo, este bebê podia não ter nascido. Sim, é como quem vai pedir esmola com o bebê ao colo. É a mesma técnica. Ou mete a criança e vai pedir esmola tu, vai pedir esmola. E eu vi a notícia e achei piada os testemunhos. Eu vi aquilo e a senhora a dizer, ah, estamos aqui a oferecer a eutanásia. E eu lembro-me lá, tipo, o PEC é a eutanásia. E foi daí que surgiu, olha, vou fazer um vídeo sobre isto, fazer tipo um react a isto. E dizer algumas coisas. Já tinha escrito, provavelmente, sobre o aborto e a eutanásia algumas vezes, mas nunca tinha compilado assim os dois. E acho que tem muito a ver. Apesar de, como eu digo no vídeo, eu percebo, quem é contra o aborto consigo perceber. Quem é contra a eutanásia não consigo perceber. Pelo menos da eutanásia, de pessoas que estão capazes. Não me venham com tretas que há e não matem os velhinhos, como a outra burra. E pronto, fiz esse vídeo. Já sabia, obviamente, que ia dar merda. Dá merda. Merda boa. Tu não achas... Ou seja, eu percebi o que é que tu, como comediante, fizeste. É que eu tenho que pôr lá piadas e que aquilo fosse divertido. Claro. Não ser apenas as minhas opiniões. Obviamente que estão lá as piadas. Mas quando tu... Mas tem tempo de piadas. Uma cadência de piadas. Quando tu fazes piadas. Ou seja, quando tu pegas nesses... Agora vou fazer de advogado do tempo. Tu pegas em dois temas que sabes que, em todo o espectro político, geram polémica porque tem a ver com questões de vida ou morte. Sim. Eu sou como tu. A partir da ideia de que... Entendo as pessoas que têm algumas dúvidas em relação ao aborto. Eu próprio, quando era mais novo, no primeiro referendo, eu próprio tinha algumas dúvidas até me informar melhor. Mas pronto. Tens todo o direito disso. Muitas destas pessoas, especialmente os jovens, também são massacrados pelos meios onde estão. De igreja, de família. Não é dizer que estás a matar uma criança. Sim, mas a questão é só esta que é. Ok, és contra o aborto, por vários fatores. Mas desde a legalização, os abortos diminuíram. Claro, claro. É isso que... Só isso devia ser o suficiente para tu dizeres. Ah, ok, então há menos abortos agora. Epá, então sou a favor da despenalização. Mas é que quando tu... E aqui há uma componente religiosa que é indissociável. Não podes dizer... Não, para mim não é uma questão política. Isto é uma questão religiosa e social. Em que te dizem, olha, a tua opinião, como tu dizias no vídeo, que é uma alma que é distribuída, que vem diretamente para o embrião, não é? Sim. Quando tu acreditas e és apoiado por uma força sobrenatural, ou o que achas que é sobrenatural, em que isto está errado, os argumentos práticos, como há menos abortos, não funcionam porque eles vivem no domínio das utopias religiosas, que é, o que nós queremos é que não haja aborto nenhum. E não percebem que isso é impossível. Sim, sim. Até porque as pessoas abortam sozinhas. Sim. Ou seja, muitas gravidezes acabam em aborto. E as próprias pessoas que são contra o aborto, muitas vezes abortam. Claro, exato. Porque o corpo e a mente a núcleo dos outros é refresco. E esta ideia de que... Mas faz lá de advogado do diabo. Dificilmente, só isto, desculpa, que é de... pá, se calhar há alguma mulher que curta abortar. Não, acho, duvido. Mas a maioria das mulheres, quando vai abortar, e eu conheço algumas que abortaram, pá, e que estavam decididas, que é pá, não quero ter um filho, mas que não passaram pelo aquilo do género, ah, vou ali mandar um feto para o lixo e está tudo bem. Sim, tanto que uma das razões pelas quais o aborto diminuiu é porque antigamente tu abortavas clandestinamente e agora, como podes abortar legalmente, tens uma consulta, tens acompanhamento, muitas vezes fazem-te uma ecografia, tu podes ver o teu embrião e isso faz muitas mulheres mudar de opinião. Porque tem mais tempo a pensar e ao ver aquilo, torna-se mais real, não é? Não é a mesma coisa que irão vão de escadas para estar um proibido na pachacha. E era aquilo que tu dizias, que era, se o aborto fosse proibido... É assim, repara, quando nós estamos aqui a falar de aborto, interrupção voluntária de gravidez... Sim, estamos a falar... Primeiro... Primeiro é legislado, ou seja, tu não chega aos 7 meses e diz, olha, tira-me aqui o bebê. Sim, e é o tempo... As pessoas dizem, mas quando é comida? Eu não sei... Quando é que começa? Eu não sei quando é que começa. Eu sei que há cientistas e médicos que disseram, às 10 semanas ainda não é uma vida. Sim. Ainda não há consciência, ainda não há cérebro, ainda não há... E eu confio mais nesses cientistas... Exato. Que estudam, anos e anos, o sistema nervoso, o corpo humano, do que num padre. Sim. Não... Eu não estou a dizer que apoio o aborto aos 8 meses, de cortar o bebê aos bocadinhos e sacá-lo cá para fora. Não. Não é isso que eu apoio. Sim. Até porque a comunidade científica também diz que aí já é uma vida. E já... E até porque a legislação prevê isso. Ou seja, a legislação diz que é até às 12... Acho que é até às 12 semanas, não é? Acho que é 10. 10, ok. Mas posso estar enganado. E a outra coisa era que se a interrupção voluntária de gravidez fosse proibida como era antes, as pessoas que vão... Ou seja, a faixa económica e social das pessoas que se vão manifestar eram as mais beneficiadas porque iam continuar a poder fazer abortos noutros países, como já faziam, iam a Espanha à Clínica dos Arcos e os pobres é que se fodiam. Os pobres é que se fodem, claro. E que dizia-se estúpido, que os ricos querem que haja menos pobres. Não é? A mamar subsídio, que é o que eu dizia também. Tipo, pronto, então são as famílias mais baixas. Além de ter os outros impactos, não é? Dizem que em Nova Iorque 50% da redução do crime se deveu à legalização do aborto. Porque as famílias mais carenciadas têm a possibilidade de abortar e têm menos filhos e são menos filhos que não estão a ser acompanhados e que muitas vezes os rivalam para o crime. Ou aquele livro, o Freakonomics, que fazia essa correlação. Não quer dizer que seja verdade, não causa e efeito, mas é uma das teorias. Mas fazer advogado do diabo, que é... Tu não achas que quando... Tendo em conta que são dois temas fraturantes e importantes e que há matéria suficiente para fazeres humor quando tu te focas em questões como se um gajo é gordo ou se é beto a questões que se calhar são menos profundas que haja alguém que diga Ok, até concordo com este gajo, mas ele aqui está a ser superficial. Sim, sim, percebe. Ou seja, eu entendo que tu o fazes porque faz parte do humor. Tu não és um ativista, és um humorista. E não é só isso. Eu, para mim, estar na rua a dizer que as pessoas devem aguentar o sofrimento em vez de lhes darmos a oportunidade de morrer, isso para mim é bullying. E, portanto, eu sou a favor de quando um bully na escola te faz bullying, tu deves-lhe ir ao oficínio. Pronto. E, portanto, é ali a minha coisa. E depois, é porque acho que tem piada. Eu tive o cuidado, houve ali um gajo que eu tive, lancei o vídeo e fiquei assim um bocado, não sei se devia ter feito, porque houve o cuidado, apareceu umas crianças com umas favolas, tinham 5 ou 6 anos, eu tinha piadas escritas e pensei, não, não vou gozar com as crianças. O outro, para o princípio, não sei se é menor ou não, mas acho que parece-me que tem mais 18. E o outro gordo, é pá, é tipo aquela coisa, realmente tu fazes caminhadas, devias fazer mais caminhadas, alguém pôs isso e ah, foi-se boa piada. E depois era para fazer o paralismo para a piada que ele tinha inveja de quem abortava porque perdiam logo 3 quilinhos. Ou seja, o insulto não é. E depois, ah, estás aqui a achincalhar. Eu não estou a achincalhar, eu estou a constatar factos, tu és gordo. Ponto. Qualquer índice que tu fazes ver, tu és gordo. Sim, porque esse gajo foi lá a comentar. Sim, sim. E tu és gordo, eu não sei como é que... Lá está, a verdade ofende as pessoas, muitas vezes, não é? Como tu dizes que um embrião não é uma pessoa, e as pessoas ficam ofendidas, tu dizes que ele é gordo e ele ficou ofendido. E foi apenas uma constatação do facto, pois se tu ficas ofendido com a verdade, é pá, faz dieta. E eu até lhe disse, pá, também estou a tentar comer menos. Deus nos livre da tentação do churrasco. Pá, estamos juntos na luta. E pá, agora sim, não é o foco dali. Percebo que as pessoas... Ah, sim, agora, é impossível fugir ao facto que estamos ali que aquilo é quase tudo betos de pessoas privilegiadas. Aparentemente privilegiadas, pelo menos economicamente. Podem não ser no resto. E que é engraçado ser essas pessoas... Mas nem todos os betos são privilegiados economicamente. Há betos que não têm muito dinheiro. Sim, mas... Conheci alguns a crescer. São pessoas de classe média, média e baixa. Estouraram os professores. Sim, ou seja, continuam a viver nesse meio geográfico, a dar-se com as mesmas pessoas, mas têm... Sim. Tinha a mãe de um amigo meu, pá, era de boas famílias e não sei o quê, mas era secretária, percebes? E vivia num apartamento pequenino. Nem todos são betos. Não é? Da mesma maneira... Eu estou a dizer isto porque depois... Já vamos falar da carta... Basta serem privilegiados no sentido que é não estão a morrer com a doença determinada. Pronto. Só para fechar o tema do aborto, que é... Para mim é uma questão que eu ouvi uma vez, é um... Pai, eu não me lembro quem é que foi, sei que... Não sei se era um cientista, acho que era um cientista norte-americano, que ele dizia assim, vocês querem falar de questões de vida. Então vamos fazer este... Vamos colocar-vos este dilema ético, que é... Num prédio em chamas existe uma caixa com 100 embriões fecundados. Ou seja, como existe hoje em dia, as mulheres fazem isso, e no outro dia falei com uma escritora estrangeira que fez isso, que está a chegar aos 40, então mandou fecundar o seu óvulo e eles estão congelados para um dia poderem ser inseminados dentro dela, não é? E estamos a falar de... Posso estar a cometer aqui um erro, não sei, mas são embriões com 3, 4 dias, não é? Ou seja, em que o óvulo é fecundado, passado 3, 4 dias são... E tem 100 embriões desses. E tens uma criança, de 2 anos, quem é que tu salvas? As 100 potenciais vidas ou aquela vida? Sim. Eu gostaria de ver o que é que diziam as pessoas dessa marcha. As pessoas dessa marcha vão dizer assim, ah, mas os embriões não estão implantados no útero, portanto ainda não são uma vida em total potência. É isso que eles vão dizer. Está bem, mas eles podem estar implantados no útero e não ser uma vida em total potência, porque passado um dia podem... A maioria, a maioria, base, a maioria não fica implementado, fixado no útero, ou a maioria sai depois com um aborto espontâneo, na menstruação, que as pessoas nem sabem que estiveram, entre aspas, aéreas, grávidas. E é essa incoerência, mas sim, mas é isso que acho que eles vão responder, porque se eles responderem que salvas em embriões... Mas eu dizia assim, mas vamos lá, o fogo já está quase a chegar ao pé da criança. Queres continuar a responder isso ou vais lá buscar a criança? E não só vão dizer, não, mas o embrião fecundado artificialmente não é obra de Deus, está a ser? Pois ainda vão ter essa. Mas em relação ao aborto, mais do que a eutanásia, eu entendo que se tu acreditas, com emoção e paixão, que se estão a matar bebés, como há pessoas que acreditam, que tenhas um tipo de atitude, da mesma maneira que se estivesse assim, olha, há ali uma clínica onde realmente os bebés nascem e afogam-nos, não é? Tu também ficarias revoltado. Claro. Portanto, é o que tu dizes, é que se calhar, com mais informação, só que é uma merda, porque quando tu tens esta cortina da religião, do dogma, é muito difícil perforá-la com informação. Por mais informação que tu deses, e por isso, é que eu concordo com o Dawkins, quando ele diz que tu evangelizar as crianças é uma forma de abuso. Sim, naquele sentido, por exemplo, eu acho que é. Eu acho que, uma coisa é tu dizeres que há uma vida, depois da morte, não sei o quê, se até se pode discutir se é tranquilizador ou não, ou apaziguador. Ou que até pode tornar as crianças melhores pessoas, não é? Não acho, mas pronto, podemos discutir isso. Agora, tu levá-las para a rua e tu estares a discutir que elas devem meter-se na vida dos outros. E as pessoas, ah, mas a vida dos outros é, quem faz um aborto é que se está a meter na vida do bebê. Mas é que a discussão é essa. Um embrião não é uma vida. Pá, ah, pode ser uma vida. Está bem, pode. E então, se lá está, se tu ao invés de vir na boca dela e viesse lá dentro, também podia ser uma vida. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. E eu acho que a única forma de tu seres, não seres hipócrita e seres contra o aborto é seres contra o uso de contrastes. É a única forma se não és um hipócrita. Mas há muitos religiosos que são. Mas é a única forma. Respeito mais esses que dizem assim, não, não, ejaculação sempre lá dentro. Mesmo na vagina. Sempre na vagina. Se for isso é pecado. Estás a matar vidas. E eu disse, pronto, olha, ao menos és coerente. Porque quando tu bates uma punheta, é lá está. É aquela cena dos Monty Python, não é? All the sperm is sacred, que era o gajo que tinha milhares de filhos porque tinha que ser lá para dentro. Mas cá está. Quando tu creches com a ideia de que há um mundo herdado de uma ideia celestial do que deve ser o mundo e não vives num mundo pragmático do dia-a-dia, cheio de falhas, cheio de incoerências e não reconheces isso, epá, tens os fanáticos. Sim. Que não reconhecem que o mundo tem falhas, e que é melhor teres menos abortos e menos mulheres a morrer de abortos, tenho a certeza, não tenho ansiedades, mas desde que há interrupção voluntária de gravidez, nenhuma mulher deve ter morrido no Sistema Nacional de Saúde a fazer um aborto. E morriam várias. E como tu dizes, diminuiu o número de abortos, mas eles não são contentes com isso, ou seja... Diminuiu, provavelmente até diminuiu mais do que se sabe porque os abortos clandestinos provavelmente eram muito mais do que aqueles que se estimavam. E portanto... Mas eles não, eles querem, preferem o... Essa é uma das questões que nós já falamos aqui, que é, na tentativa de ser moral, tantas vezes os súbditos da igreja têm decisões imorais. O caso da Sida é outro do preservativo. Sim. E isto acontece frequentemente, que é, eu quero impor o meu dogma de tal maneira porque eu acho que a moralidade é esta, que o resultado a posteriori é mais imoral ainda. Portanto, morreram milhões de pessoas de Sida, milhões de crianças que morreram, sofreram crenças inocentes, não é? Que nunca, não pediram para vir ao mundo e já viram com Sida porque havia alguém no Vaticano que achava que ter sexo como preservativo era imoral. Sim. Mas não é imoral crianças morrerem. Sim, é a mesma coisa do... Lá está, da vida, da santidade da vida e das crianças, mas se for para ser adotado por um casal do mesmo sexo, já não. Já não. Já não. Está a melhor vida, está mais feliz na instituição. E eu percebo que possas ter reservas e acho que normalmente quando se discute a questão da adoção por parte de casais gays a discussão é errada porque discutem se os direitos dos homossexuais e eu acho que não tem nada a ver com isso, tem a ver com direitos das crianças. Se as crianças têm o direito de ser adotadas pela família e não se os gays têm o direito a adotar. Acho que a discussão é feita de uma forma... de uma forma diferente. Porque aí eu devo adotar porque eu quero. Não, não é aí e eu fiz uma voz gay, feminina. Não, porque os heterossexuais também não adotam porque querem. Passam por uma... Mas podem inscrever-se, não é? Mas acho que normalmente a discussão é mal feita porque é os direitos da criança que está em causa. E se tu estás a discutir a adoção como direitos dos homossexuais eu já torço um bocadinho o nariz porque estás a colocar o foco em ti e não o foco na criança que deve ter direito a ter uma família. Mas acho ridículo tu seres contra o aborto e depois seres contra uma criança ser adotada por dois pais e duas mães que estão dispostos a dar-lhe carinho quando não há prova nenhuma científica que aquela criança vai ser menos feliz ou menos capaz porque teres duas pais ou duas mães. E tu teres essas duas posições é mais uma hipocrisia religiosa. Mas há aqui outro preconceito que é se tu partes do princípio que ser homossexual é errado e é pecado como partem muitas das pessoas que são contra a adoção depois têm medo e isto é real que a criança por ser educada por homossexuais venha a ser homossexual portanto é mais um para a equipa dos mãos. Não há correlação... Aliás, eu li uma vez uma história que era sobre os primeiros casos que se sabe generalizados de adoção por parte de homossexuais que foi em São Francisco nos anos 70. Vários casais começaram a adotar. E é engraçado que todos esses pais portanto crianças que são agora adultas diziam eu fazia tudo para que os meus filhos não fossem homossexuais. Até era engraçado porque não quero que passem pelo mesmo do que eu o que era curioso. Sim, eu acho que se descobrir o gene de gay em que as pessoas podem manipular quando os pais começarem a manipular o genoma dos filhos antes de nascerem é curioso tenho muita curiosidade para ver isso se as pessoas vão optar por inibir o gene gay mesmo as pessoas que são gays e se tu vais se a homossexualidade vai desaparecer ou não. Sabem que sei um novo estudo que dizem que tem uma propriedade mais cultural do que genética. Existe uma propensão genética mas que depois é ativada ou não pela envolvência. O Dawkins falava disso porque no outro dia perguntaram-lhe qual é que é a benesse em termos evolutivos de haver homossexualidade que não devia haver sobre a população se calhar e mais comida para toda a gente porque há menos procriação. E uma das coisas que ele dizia era que ele diz que não tem uma resposta para isso que não tem dados mas que havia algumas suposições e uma delas era que no tempo dos caçadores-recoletores se tu tivesse um homem que soubesses que não era uma ameaça ameaça no sentido de procriar por ti com a tua mulher esses homens eram utilizados para ficar junto da tribo a proteger as mulheres e ajudar com as crias e proteção e te curar a gruta essas coisas mas ele dizia isso e mais uma vez isto não é uma questão ele próprio dizia isto não há estudos científicos é toda a experiência dele enquanto biólogo e zoólogo o que ele dizia era há vários genes que existem e que se manifestam mais ou menos consoante o ambiente ele não falou disso mas eu imagino imagina que tens o gene da obesidade mas que não tens os meios para comer muito não vais ficar obeso e no caso da homossexualidade se isso for reterido e se calhar não puderes exercer não tens tanta pila disponível para chupar não quer dizer que não tenhas atração para homens mas não o puderes fazer sim pois aí é outra questão se a atração está lá ou essa atração nunca chega a ser ativada pela envolvência mas é que a minha questão é até uma coisa que eu estou tentando trabalhar também isso em stand-up já tinha há uns tempos mas nunca cheguei a utilizar que era que o mundo era melhor se houvesse mais gays porque eu lembro vais no bairro alto numa rua que não é uma das ruas que tem os bares gays ou seja que tem uma densidade gay normal na população não acima da média e dás um encontrão num gajo ou algum gajo dá em ti e é logo stress não é tipo e foda-se o que é que foi se tu estás naquela rua que tem a mesma concentração de bares gays e isso acontece é tipo ai desculpa ai desculpa são muito mais simples já viste gays à porrada já viste gays à porrada na rua há gays à porrada de certeza de certeza também mas acho que há muito menos aliás há porrada entre casais muitas vezes quando há porrada é tipo mas acho que é muito menos porque os homens andam à porrada na rua porque é aquela coisa de macho alfa para impressionar a fêmea mas tu achas que não há machos alfa entre gays estás a partir de que o gay é feminino e não é há machos alfa há gays que são muito mais machos no sentido macho clássico do que eu e que tu certo que entravam aqui e que nós até até falávamos fininho sem dúvida mas por norma os estereótipos quando existem não aparecem as pessoas não os tiram do cu neste caso a metáfora não é utilizada existem muitos gays que são mais femininos se olharmos para a feminilidade como nós a vemos não quer dizer que seja disso ser feminino e eu acho que não há tanto stress tanta porrada na noite entre gays como há entre heterossexuais é o que eu acho mas gays que estejam a ouvir que eu sei que mas eu acho que isso digam lá se é normal haver essa tensão de galo da galinheira de andar à porrada e sabes porquê? porque a minha teoria que é os homens quando entram em luta é uma medição de pilas para ver quem é que tem a pila maior e quando são gays ele até quer que tu tenhas a pila maior adoras tu as teorias científicas ele não fica chateado não fica melindrado se tu tiveres a pila maior também eu acho que se tu pudesses fazer uma experiência tipo aquela experiência dos prisioneiros em que metes alunos da faculdade uns como guardas e outros como prisioneiros já falámos disso aqui acho que é branco mas imagina que agarras em 50 gays homens gays e fechas numa prisão e 50 heterossexuais tu achas que na prisão dos gays vai haver menos conflitos do que na prisão dos homossexuais dos heterossexuais acho que sim por uma razão logo óbvia que é vão estar entretidos a fazer sexo sem ninguém estar vai haver menos stress claro e vai haver menos tempo até para a porrada uma questão até de estão de tempo se opinas estás muito mais calmo estás muito mais portanto sim acho que é óbvio é óbvio e depois há outra coisa que é os gays não agora por acaso foi violado um miúdo na Amadora um miúdo de 19 anos a chegar a casa obrigaram-me a baixar as calças e foram-lhe ao rabo não sei se foi com apontar uma pistola ou uma arma tipo às oito da manhã se a gente levares no cu já é já é o que é levares no cu às oito da manhã ainda é pior mas não há muitos casos destes se isto fosse comum homens acendarem a ser violados por gangues de homossexuais eu até conseguia perceber o preconceito as pessoas têm medo porque mais gays isso significa mais violações não a maioria das violações será que há mais violações de homens com homens e que não são mencionadas se tiras mesmo escolhendo a prisão cá fora sim cá fora eu acho que não sabes porquê por uma vergonha sim mas eu acho que não sabes porquê porque eu não tenho que estar a ver uma coisa sobre serial killers e normalmente os serial killers atacam as mulheres sozinhas tipo se há a ideia de estar algum homem em casa ou não sei o que já aconteceu aliás eles contavam a história de que o gajo entrou e a serial killer entrou em casa e teve que matar o outro mas aquilo foi um bocadinho messy não é? porque o outro homem deu-lhe luta portanto um homem com uma mulher parte do princípio que tem uma superioridade física e que a ameaça pá é pontual só se ela tiver uma pistola ou uma faca e mesmo assim tu se calhar o violador acha que consegue dominá-la com outro homem tu já não sabes sim ou seja claro que a mulher pode saber jiu-jitsu e dar-te uma tareia não estou a dizer mas por norma um homem terá medo de atacar outro homem sim acho que sim sem arma é a não ser que o gajo seja muito grande e muito forte e só ataque homens mais pequeninos e aparentemente mais fraquinhos é difícil porque não é só tu submetê-lo fisicamente tu tens que o ter minimamente quieto para lhe conseguir fechar a pila no cu ainda por cima se ele apertar bem aquele esfíncter e portanto há ali alguma dificuldade agora acho que o que deve acontecer é normalmente é com arma ou tipo deixá-lo inconsciente ou seja com socos e depois sim proceder à introdução do do pênis no devido buraco mas eu estava a pensar nesse gajo que é o que é que tinham de ter por exemplo se tivessem pistola e apontassem uma pistola e agora tens que baixar as calças e vamos toco com pistola eu acho que era mas com faca por exemplo se caia já não os gajos se caia já arriscavam acho que também não eram só um gajo eram três ou quatro eu gostava nessas situações fantasia-se sempre com desenlace a filme do Hollywood que era o gajo que ia ser violado era um gajo perito em Muay Thai Krav Maga Jiu Jitsu e arrumar os gajos todos ou o perito tem que fazer broches e fazia logo um broche é logo um boé da vontade e os gajos fô se eu quero violar um gajo não quero não quero dar-te prazer também podia ser giro não sei às vezes não poderia ser uma boa técnica não sei não estou a te agradecer depois é que as pessoas vão dizer estou a te dizer que as mulheres quando forem são violadas têm que dizer que sim e dar tudo não é isso que eu estou a fazer mas olha vamos para a eutanásia que é um tema diferente do aborto são questões bastante diferentes e como tu dizias eu acho que aqui há menos argumentos só está uma merda olha se só está uma merda é pá este micro está todo fodido se calhar foi por isso que não fomos nomeados para o público não sei se depois já está uma merda mas eu estou a ouvir aqui isto é chato peço desculpa pelo rage sim o que é a questão da eutanásia que é um bocadinho diferente da questão do aborto porque estamos a falar de pessoas vivas conscientes de sofrimento humano e porque aqui normalmente o argumento em contra a eutanásia traz muito mais falácias e mentiras e uma delas constante pá que eu acho que é de uma desonestidade intelectual é que como tu dizias acho que no vídeo dizias pá isto não é como ir à farmácia e pedir um compensão sim não é ou seja há todo um processo com psicólogos ou seja o estado ou seja não é como a maioria das pessoas que se quer suicidar nos países onde há eutanásia não recorre à eutanásia suicida-se na mesma não é estou ou seja as pessoas por depressão não recorrem à eutanásia a eutanásia é legislada para pessoas que estão em profundo sofrimento com doenças degenerativas não é em que não há a mínima possibilidade de recuperação e e com acompanhamento médico e psicológico não entras num hospital e diz olha matem-me é e acho que um utilizar esse tipo de argumentos é desonesto e utilizá-lo junto de malta mais jovem e de crianças e mesmo de adolescentes que são mais vulneráveis a este argumento pá é desonesto ao quadrado sim depois fazem figuras como aquela com o cartaz a dizer não matem os velhinhos não só goza com ela mas a culpa no fundo é quem lhe deu a educação e não lhe explicou as coisas pá sim é eu não sei como é que essas pessoas conseguem ir aos cuidados paliativos por exemplo e andar lá e deviam falar com as pessoas e as pessoas diziam não eu só vou sair até na se preferir porque eu sofro horrores e eu queria ver se essas pessoas tinham coragem de dizer não não faça isso então não aguenta aguenta lá mais um bocadinho mas deixe-me dizer uma coisa sabes que tu já existe existe uma forma os cuidados paliativos são uma forma ou seja os cuidados paliativos estão para a eutanásia como o soft porn está para o hardcore porn sim ou seja eu tenho um caso recente que acompanhei os cuidados paliativos dão-te morfina os cuidados paliativos a partir de determinada altura se tu por exemplo já não consegues comer dão-te a opção de tu quereres soro ou não fisiológico para prolongar aquele sofrimento que é ok vais estar vivo mais três dias depois vais morrer portanto de certa maneira os cuidados paliativos que existem para mitigar o sofrimento e que estão altamente desenvolvidos hoje felizmente são uma forma muito muito diluída de eutanásia sim porque eles não te estão ali a tentar fazer terapias porque não olha vais viver mais uma semana que se calhar conseguiam que tu vivesses mais uma semana mas vão dizer pá vamos tirar o pé do do acelerador sim vamos agora trocar-lhe o fígado dona Hermelinda o coração está fodido para que a gente vai-lhe trocar o fígado esta questão das pessoas poderem escolher uma morte digna e há imensos casos como aquele gajo daquele filme espanhol do Javier Bardem que foi um dos casos mais conhecidos o gajo ficou tetraplégico durante vários anos o gajo que mergulhou da Galiza lembras-te disso? acho que sim era uma pessoa que teve uma vida miserável como tetraplégico e não queria não queria viver mais e tu vires dizer não, não, não porque eu acho mal porque me causa impressão a mim porque Deus não gosta porque Deus não gosta sendo que na Bíblia ninguém fala em eutanásia mata-se muita gente genocídio pedrejamento mas eutanásia ninguém fala e tu vires impor mais uma vez eu querer ser moral é imoral porque eu estou a causar sofrimento a alguém sim e não me venham com a treta que é tão preocupados com o sofrimento percebes? porque depois são as mesmas pessoas que querem que as vidas morram estão-se a cagar para as vidas no Mediterrâneo e portanto não me venham com a treta que é tão preocupadas com o sofrimento e não se fosse genuíno fosse mesmo ah não eu acho que a morte é horrível e quero que estas pessoas tenham um fim de vida digo estão-se a cagar estão-se a cagar só querem ter política que nem é tanto política é mais religiosa metida nos direitos no que deve ser direitos humanos estão a instrumentalizar os direitos humanos para a política e depois havia pessoal a comparar com a Greta tipo a questão da Greta que também estava a instrumentalizar o ambiente para uma questão política é tipo não é ciência mas o que eu não estou percebendo isto foi mais a ver com o outro miúdo com o Bourbon mas já lá vamos já lá vamos vamos então que está tudo ligado isto está tudo ligado esta semana esta semana tiveste aí um e são assuntos que eu acho ridículo ainda se estarem a discutir agora mas infelizmente são precisos agora eu percebo que não seja bom agora é custa-me as pessoas que têm essa postura eu não se calhar não tenho problemas em admitir que há uma parte de mim que deseja que elas fiquem entravadas numa cama a sofrer pá desejo sim se tu achas que alguém que está capaz de decidir uma coisa é tu teres reservas quando são menores ou teres reservas a pessoas que podem não estar na posse das capacidades mentais e que as pessoas possam estar a aproveitar para ter a herança mais cedo vamos dizer cá esses casos residuais que é capaz de haver e eu percebo que tem as reservas nisso agora alguém que está esse gajo que ficou tetraplégico está capaz de pensar racional ou que até antes tinha assinado qualquer coisa e se eu ficar neste estado deixe-me morrer e tu dizes a essa pessoa e negares-lhe a opção dela morrer com dignidade pá eu desejo que tu fiques na mesma situação que ela para ver e durante muitos anos nos cuidados palitivos que te consigam prolongar a vida e o sofrimento durante o máximo possível pá porque acho que é ridículo é ridículo não consigo perceber e ontem estava a ver uma cena na TLC estava a fazer zapinho e passou por lá então era tipo pessoal com doenças de merda e havia um gajo que tinha epidermol epidermol lisebolhosa que é uma doença que eu por acaso já conhecia porque já tinha visto um miúdo assim cá em Portugal que é pá a tua pele está sempre com queimaduras de último grau não falta cologênio e qualquer coisa pá e então depois caem-te os dedos a esperança média de vida é 25 anos se tivesse essa doença e o miúdo tinha 15 ou 16 e o dia dele era ninguém lhe pode tocar mal toca a pele desfaz-se e faz outra coisa a outra tem uma toma outra ferida uma bolha tipo aberta carne viva e a vida dele era todos os dias chegar a casa e demorava 3 horas e meia a tomar banho e a tirar as ligaduras porque ele tinha que ser todo ligado do corpo então tinha que estar no banho para as ligaduras amolecerem para a mãe lhe tirar aquilo sofrimento horrível o miúdo a chorar voltar a pôr as ligaduras e o miúdo a chorar e onde é que está Deus nisso? esta era a existência dele porque é que Deus criou uma porque é que Deus é uma criança inocente o miúdo a dizer que ainda tinha esperança porque novos tratamentos genéticos podiam descobrir mas que não vivia dia a dia mas nesse caso ele quer viver sim 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 agora a questão é e aquele miúdo era menor portanto é difícil mas tu vês aquele sofrimento ali se o miúdo chegar aos 18 e disser pá foram 18 anos horríveis está bom para mim quer morrer e tu dizes espera lá que para o ano pode-se descobrir a curia ele diz estou-me a cagar eu não quero e tu não é de um egoísmo porquê que tu não tomas dois benorons também tomava morfina todos os dias esse miúdo vê bem um miúdo tem que tomar morfina todos os dias e se é de um egoísmo nada cristão nada nada e portanto quem acha isso eu desejo que lhe quando tenha um filho no filho não mas desejo a eles que contraiam epidermoliz bolhosa no cu tens ideia de quantas pessoas é que já viram o teu vídeo não vi bem os números no youtube tem tipo 20 e tal mil no facebook deve ter 100 e tal mil se calhar 150 mil viram não sei ok ah porque tu meteste o vídeo diretamente no facebook também sim meto sempre é sempre mais visto porque o meu youtube normalmente não uso muito então está lá só para repositório e bem quando viste tem mil e tal partilhas centenas e centenas de documentários obviamente sim e tu não contente passado uns dias resolves fazer um uma espécie de resenha crítica sobre a carta do Manuel Bourbon Ribeiro não é? que tem 17 anos que escreveu no observador a carta ao meu país sim ahm bom ele não escreveu no observador ele escreveu provavelmente no caderno dele e os pais meteram no observador vamos dizer que é assim e já lá vamos ao conteúdo e eu sobre isto mais do que o conteúdo porque eu já fui um milhão de 17 anos já tive ideias que olho para trás e percebo porque é que isto tinha porque era fruto do meu ambiente e até já vou contar algumas histórias que me aproximam dele de alguma forma portanto eu acho que ele aqui é o menos importante de tudo o que me aliás quem não viu quem não leu a carta vá ler a carta a carta ao meu país e depois leia o texto do Guilherme que eu aconselho que gostei bastante e que acho que até é bastante justo ou seja foste muito menos agressivo neste texto do que foste no vídeo porque é um miúdo porque é um miúdo se fosse um adulto não seria tanto e acho que a responsabilidade aqui há duas responsabilidades uma do observador que claramente quer ter um texto viral porque miúdos de 17 anos a escrever obviamente vai sempre criar uma curiosidade miúdos branquinhos os olhos azuis se fosse um miúdo que uma tese mais escura duvido que ficasse tão viral não é? também sim a não ser que fosse que podia ficar se fosse uma situação e o que eu acho é que querem criar um fenómeno viral o observador e eu como jornalista e o observador não deixa de ser um jornal não deixa de ter artigos que são escritos por jornalistas independentes vamos ver isso ou seja tem um viés ideológico mas não é como todos têm como todos têm portanto mas eu como editor eu dizia desculpa mas eu não publico esta carta porque acho que estou a expor o miúdo porque os raciocínios dele e a argumentação dele são fracas são muito fracas mesmo para 17 anos mesmo para 17 anos que são mais do que tudo e isso é que é o mais grave são decalcadas pelo que ele ouve dos pais portanto imagine isto que era um miúdo que escrevia sobre a sua experiência que é olha eu fui 3 meses fazer voluntariado e quer escrever sobre isso sim sim tive nos cuidados paliativos e por isso é que eu estou contra a eutanácia agora aquilo que ele diz é tudo decalcado do que ele ouve dos jornais e dos pais e das conversas dos pais o que é normal porque aos 17 anos por norma tu não tens experiência o suficiente para escrever sobre a panóplia de assuntos que ele escreveu que vai desde a eutanásia à mudança de sexo ao liberalismo económico aos impostos à iniciativa privada à iniciativa privada e o que é normalíssimo porque eu com 17 anos também era uma esponja daquilo que eu via e das pessoas que estavam à minha volta e acho que e todas tu percebes isso quando alguém tem o checklist todas tem todas exatamente não há uma ele tinha aquele discurso e depois dizia pá eu por acaso na eutanásia até percebo e não sei o que e tu percebes ok é um puto que até consegue pensar fora da ideologia que o impregnaram mas não ou seja é tudo esse cara até consegue mas naquele texto não aquele parecia que tinha sido feito por encomenda só dissermos temos que falar disto disto será que foi até lá uma frase que é tiveram seis filhos e são felicíssimos não sei parece parece escrita de ex-deputada do CDS para já nenhum miúdo com 17 anos sabe se os pais são realmente felizes porque os pais tentem muito todos os pais ou seja há sempre um lado até podem ser mas há sempre um lado dos pais que tu não conheces da vida dos teus pais e que às vezes só conheces aos 30 ou aos 40 anos quando já és adulto e consegues entendê-los como adultos eu aos 17 anos não conseguia entender o que é que era ser adulto como o meu pai hoje em dia consigo consigo olhar para trás e ver como é que foi a vida dele e porque ele reagiu desta maneira a isto e se comportou com 17 anos não consegues até porque a tua visão primeiro porque biologicamente o teu cortex não está desenvolvido a tua capacidade para o bom senso e para a análise não está desenvolvido como o de um adulto e não há mal nenhum nisso e a única coisa que mete pena aqui é este puto as intenções dele não são mais este puto mais do que se calhar muitos putos ele quer fazer alguma coisa é um gajo que tem ganas de pá e que se calhar mais à frente vai ser um médico ou ministro ou uma coisa do género mais para deputado eu acho que este cara tem mais valor apesar destas ideias todas do que outro miúdo que seja a favor do aborto e de eutanásia mas que não faz nada está em casa já a jogar Playstation apesar de eu achar que isso é que é ser uma criança saudável mas este miúdo não faz dele má pessoa e lá está o facto de ter iniciativa para isto se foi dele a iniciativa pode não ter sido ao filho vou aqui publicar isto e vai quem te ensina dentro do nome que seria gravíssimo e aqui o que eu acho é que as pessoas dizem muita gente acusou a mim não tanto porque lá está eu acho que até foi justo mas outros humoristas ou cornistas de fazerem bullying ao miúdo e a questão é certo eu consigo perceber primeiro tem 17 anos não tem 12 logo a minha diferença e depois é se tu tens um filho que tem 12 anos e é gordo e vai para a escola e sofre bullying a culpa é dos pais que o engordar lamento porque a sociedade toda a gente sabe como é que é que as crianças são más se tu deixas o teu filho ser um mamutezinho e ele sofre bullying a culpa é tu que o engordaste tu aqui o engordaste e aqui acho que quem não é sabes as regras do jogo há uma das questões um dia devemos voltar a falar outra vez da questão dos gordos porque um dos problemas e vou fazer um parênteses porque temos aqui muito de falar que é a pobreza e a falta de informação está intimamente ligada à questão do excesso de peso e portanto a maioria dos pais não tem informação ou não é capaz de gerir a alimentação dos filhos e por exemplo uma das reportagens que é Somos ou Comemos que saiu na SIC eu lembro-me de ver a cara dos pais quando a pediatra lhes mostrava olha está a ver aqui o oblicau está a ver o IST e eles ficaram chocados eles próprios tipo a mãe mas honestamente contrita de eu fiz mal ao meu filho eu não sabia que estava a fazer mal ao meu filho pronto lá está ela está a fazer mal ao filho é só isso que estou a dizer é tudo bem dos pais está bem mas o que estou a dizer é que quando tu tens ciclos de pobreza e não tens informação estás a partir do ponto de vista que eu e tu temos muita informação a maioria das pessoas não tem essa informação não tem esse acesso à informação não tem pode ter internet pode ter telemóvel não tem acesso à informação não estou estás a partir do princípio que todos os gordos vêm de famílias mais pobres não estou apesar da obesidade está ligada à pobreza não estou a partir desse princípio de que tal como há muitos fatores que estão relacionados com o excesso de peso a pobreza é um deles sim sim mas pronto mas voltando ao magro e leirinho Manuel Borbão Ribeiro acho que aqui a culpa se ele sofreu realmente bullying e se agora estará a ter dificuldades o que eu duvido muito provavelmente no meio onde ele se move está a ser aplaudido a culpa é de quem publicou aquilo e dos pais e os puseram ao ridículo no meu ponto de vista mas como pai imagina eu era pai e o meu filho era conservador o meu filho escrevia este texto e eu dizia duas lambadas logo começar por aí eu acho que era difícil porque tu és fruto do teu meio mas imagina que tinha um filho pá porque escreviste tinha arranjado amigos do CDS interessava-se pela religião é pouco provável porque normalmente estás um bocadinho perto da tua família mas vamos imaginar isso a única coisa que eu fazia era tu queres publicar isto eles vão publicar tudo bem eu como teu pai como és menor a única coisa que eu vou fazer é vou falar contigo sobre isto se tu quiseres continuar a publicar assim com erros factuais com erros lógicos pá tudo bem mas eu acho como teu pai devo-te dizer que há coisas aqui que não factualmente não estão certas e já podemos ir lá e acho que isso é que eles não fizeram porque por exemplo uma das primeiras coisas que ele começa por falar que é ele começa por se queixar de que o país diz se esta carta fosse escrita há 500 anos provavelmente estava com medo de escrever ao que tu disseste provavelmente não saberia escrever porque era analfabete como deram a maioria das pessoas em 90 e tal por cento até tenho que encontrar a porcentagem certa só encontrei que em 800 tinhas 85% de analfabetismo portanto imagina em 1500 ele diz o mundo já não fala a tua língua há 500 anos havia menos pessoas a falar português do que há hoje eu teria dito isso olha sabes que há 500 anos havia muito menos pessoas a falar português do que há hoje porque hoje há 210 milhões de brasileiros que há 500 anos não havia ele não está a contar com que o brasileiro seja português obviamente ele acha que o brasileiro é outra língua então o que? que era só a população em Portugal? sim 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 obviamente mas há menos porque havia menos população em Portugal em 1500 havia para aí um milhão e meio de pessoas mas eu dizia-lhe olha filho tens aqui um erro factual queres corrigir e depois diz já não tens qualquer influência nas políticas internacionais claro que não porque Portugal porque a geopolítica avança e a China e os Estados Unidos são as potências e os Estados Unidos nem sequer existiam há 300 anos portanto esta ideia de alguém te explicar diz olha não somos porque é diferente porque somos um país com pouco recurso a geopolítica mudou portanto é impossível Portugal mesmo que tivesse os melhores governantes de sempre todos tipo os gajos pá tinhas os heróis da Marvel como governantes tu não ias ser uma potência porque não podias e não faz sentido sim mas a Noruega que é o país mais rico do mundo ou um dos e que tem mais população também não manda ninguém fala de norueguês no mundo inteiro eles têm guita para eles e vivem fixe mas não mandam em lá nenhum por ninguém quer saber o que é que eles têm a ser depois ele diz aqui uma coisa que é e só no primeiro parágrafo o aparecimento do quinto império profetizado por Fernando Pessoa temem não surgir claro que temem não surgir porque o quinto império para quem não sabe é uma cena mística criada por um poeta monge provavelmente era bêbado que era o Bandarra e criou a ideia como muitos outros mitos não é? ou seja isso é a mitologia de que o quinto império que era depois do império romano da Cristidade não sei se era o Alano da Luz que Portugal seria o grande império e isto foi escrito numa altura em que Portugal realmente tinha vontade de ser um império e o Pessoa que além de ser um místico era um escritor e como ele próprio diz o poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que a dor a dor de ver a gente portanto que cria realidades no seu livro a mensagem fala desse quinto império como um dia Portugal ainda há de ser grande mas até há quem diga que isso é uma metáfora para ser grande em que as pessoas viviam bem cá e se respeitavam umas às outras ali algumas teorias desse género que o Pinto Império era de uma elevação social e espiritual como o Estado Zeno por exemplo que todos estamos bem sim mas mas não sendo isso ou seja como é retratado pelo Bandarra pelo monge não confundir com o Bandalho mas o Bandarra nem com o Vítor Bandarra a jornada da TVI era este desejo este desejo de que Portugal fosse uma potência mundial eu sinceramente nem sei se queria que Portugal fosse uma potência mundial só queria que se vivesse melhor não temos ataques terroristas por alguma razão porque a China e os Estados Unidos são potências mundiais e têm problemas muito mais graves do que Portugal mas a questão é eu compreendo eu vou dar este exemplo para as pessoas até não pensarem que nós somos inquinados eu lembro que quando tinha 16 anos na escola pediram para fazermos havia uma ligação entre a aula de história de inglês e tínhamos que dar uma escolhíamos um tema e tínhamos que dar uma aula de história de inglês e eu lembro-me por causa de um professor e de um amigo dos meus avós que tinha sido despojado durante a colonização e que tinha perdido tudo eu tinha a ideia de que a descolonização tinha sido um crime e de que ainda havia a possibilidade de nós termos conservado o império então na aula fui dizer com aquilo que tinha recolhido que nós podíamos ainda ter as colónias e havia pessoas lá que não queriam ser independentes e não sei o quê I didn't know better tipo não sabia e hoje olho para trás quase mais com compaixão do que com vergonha apesar de ter alguma vergonha mas eu não tinha repara não havia internet estamos a falar disso não era como agora não havia internet e ia-se à biblioteca e já era e eu lembro de ter recolhido uns livros que esse tal amigo dos meus avós me deu ele próprio me deu aqueles livros e eu achava já ter livros já era uma coisa Mein Kampf nem era uma coisa era só uma questão de identidade e de podíamos ser um país mais rico e mais do que tudo era a forma como a descolonização foi feita foi criminosa porque nós abandonámos as pessoas e hoje em dia o conceito da descolonização talvez pudesse ter sido mais bem feita mas houve muitas coisas que estavam fora do controlo das autoridades como houve soldados que não quiseram combater mais e portanto quiseram-se vir embora portanto tu não podias seria difícil defender todos os portugueses que estavam lá que tinham que ser defendidos obviamente contra os ataques dos rebeldes isso é a mesma coisa dizer que o 25 de Abril não foi tão bem feito como poderia ter sido e que o preco foi mau sim mas só existiu porque havia ditadura e só houve houve um processo complicado de descolonização porque havia colonização e guerra o que eu quero dizer é que eu não me choque aqui este miúdo que é vamos fazer um contexto que é o tio dele foi chefe de gabinete do Paulo Portas durante quando ele era ministro de estado sim ministro de estado e vice-primeiro-ministro acho eu o pai dele eles são gêmeos o pai e o tio é o atual CEO das rádios da Rádio da Rádio Capital sempre esteve ligado ao jornalismo e às rádios a mãe dele foi deputada do CDS durante pelo menos uma legislatura julgo que foi a legislatura do Passo Escoelho sim foi em 2011 sim quando acho que quando o Paulo Portas era ministro do estado o cunhado dela era presidente exatamente portanto claramente tendo em conta as melhores intenções do miúdo mas ele estava a falar voltando atrás desculpa desta questão da grandeza eu compreendo quando tens 17 anos tu tens ilusões de grandeza e de querer mudar o mundo e queres que pá eu acho que isto vem de um bom fundo ele quer que o país seja importante quando olha para a história de Portugal e vê tipo nós metemos nós não fomos nós mas temos essa ligação de identidade metemos-nos em barcos em direção ao infinito onde achávamos que o mar ia acabar ali e que havia monstros e fomos tipo temos esses géneros todos nós carregamos esses géneros não é? e não deixa de ser nos fazer sentir alguma coisa mas tu percebes que o idealismo o que estou a dizer é o idealismo em miúdos em adolescentes ganha estes contornos quase de fantasia é normal isto não é o que ele está a fazer não é anormal o que é anormal é que não haja um filtro dos pais pelo menos para lhe dizer olha não é bem assim podes querer acreditar nisso mas não é bem assim mas os pais acreditam exatamente no mesmo não é? eu aposto que houve nesse texto provavelmente muitas sugestões que partiram dos pais aliás quando tens principalmente isto foi nem pus lá isso mas tu vais ao perfil do miúdo de facebook ele tem uma foto e o comentário na foto do perfil é de um padre que diz pintarolas com um smile primeiro estranho e depois vais ver e o padre tem um sorriso assim um padre novo mas assim um gajo também tipo loirinho de olhos azuis mas tem assim um sorriso se calhar é um padre muito fixe e está a brincar com ele porque o puto é pintarolas até deve ser mas tu olhas para aquilo ou seja tu vês logo aí que há uma ligação forte à religião eu não tenho comentários de padres nas minhas fotos e que então pá isso vem os pais e o meio onde ele está provavelmente e depois custa-me por exemplo ele dizer como é que uma mãe solteira não tem uma creche gratuita pá isso é socialismo percebes? é socialismo que é aquilo que os teus pais são contra mas eu acho que há creches gratuitas eu acho que certas certas acho que imagina se não tiveres rendimentos não há para todos não há para todos não sei se há mesmo gratuitas mas elas estão sempre cheias há uma série de incoerências uma das coisas que ele diz e pá como eu disse eu não queria estar aqui a esmiuçar o que ele diz eu vou fazer apenas tendo em conta o pai os pais e o jornal portanto isto não é um ataque a ele ou um jornal porque um jornal tem que fazer fact-checking e mais do que isso em Portugal não há uma coisa não tem que fazer num artigo de opinião tem essa é que é a questão nos Estados Unidos houve nos Estados Unidos existem editores de opinião porque se tu mentes num artigo de opinião e dizes cento e tal mil pessoas morreram o gajo diz olha desculpa mas não podes podes ter outra opinião mas não podes publicar uma mentira mas cá não se faz isso cá não se faz isso mas devia-se fazer e claro que aqui há coisas que não são factuais são questões de opinião mas cabe ao jornal e aos pais e por isso é que eu vou mencionar bem eu remeto para a leitura do teu texto que acho que é que é bastante ampla e esmiúça bem a questão mas eu queria só falar aqui duas ou três coisas que era o que os pais deviam ter feito ele diz onde é que estão os governantes os grandes governantes a que me habituaste antigamente os reis e ministros iam parar ao panteão questão é pois já sei é tipo primeiro obviamente um a tua família foi governante ou seja estiveram no governo a tua mãe foi deputada o teu tio foi foi sor do vice-primeiro-ministro de uma pessoa muito importante no governo como foi o Portas que está sob suspeita de corrupção o Paulo Portas no caso dos submarinos e depois porque a cultura era diferente os reis obviamente iam para panteões porque eram marquises absolutas e eram celebrados como semideuses ou ele acha que não havia corrupção nas cortes ou que não havia corrupção no Estado Novo sempre houve corrupção onde há poder à corrupção e está a remeter para um período em que a maioria das pessoas estava na miséria para uma elite viver bem a maioria estava na miséria essa é outra questão que é isso não é ser bom governante claro isso é ser um desprezo mas é assim quando tu é jovem eu lembro-me quando era jovem quando tinha pai 15, 16 anos achava piada militares às touradas ou seja tudo o que era mais ou menos simbólico e viril eu achava piada porque eram as minhas hormonas a impelir-me para ser uma espécie de poster boy da masculinidade e portanto tudo o que é simbólico quando tu és miúdo pá tem muita força por isso é que os símbolos pegam muito quando tu és miúdo os símbolos da religião Schwarzenegger claro ou seja da mesma maneira que se calhar eu achava piada e dizia se calhar um dia vou ser fuzileiro pá porque vi os filmes do Rambo e do Comando aos 12 anos e que ele tinha um impacto tremendo em mim depois outra questão que ele diz é como é que eu com 17 anos não posso escolher o destino do meu país mas posso mudar de sexo mais que uma correlação que não bate a bota com o Pardigota tem nada a ver uma coisa com a outra pá lá está é a necessidade espera aí falta encaixar aqui a transexualidade e a ideologia de género onde é que a gente vai encaixar aqui na parte de quê do sol do Deus quando é que a gente mete isto depois ele diz porque é que em vez de investires dinheiro em matar-me não investes em cuidados paliativos para que eu possa pelo menos quando morrer estar a sorrir e não anestesiado um cuidados paliativos implica estares anestesiado em parte que estás a levar grandes doses de analgésicos depois de teres cuidados paliativos continuados vais morrer a sorrir foi tão bom foi tão bom este mês e meio aqui foi tão bom há cuidados paliativos existem existem unidades especializadas em cuidados paliativos calhar não são tão abrangentes como deviam ser e nem toda a gente consegue tê-los mas existem sim e nem toda a gente que lá está quer a eutanásia e aqui é em vez de investir dinheiro em matar-me pá se fosse pai eu tinha que dizer olha ninguém está a investir dinheiro em matar-te isso não existe até porque isso não existe eu calculo que a eutanásia sai mais barato do que os cuidados paliativos pois se for muito tempo se for muito tempo matas portanto acho que até se calhar e depois ele diz as pessoas que mandam estão há mais anos no poder do que eu na vida certo concordo sim mas a família dele também está também teve no poder faz parte disso também pronto e só para o fim que ele fala das pessoas com quem que ele estudou dos pensadores ele fala do São Tomás de Aquino o São Tomás de Aquino e o pai não lhe vai dizer isto obviamente é o responsável pela criação do conceito do pecado original o São Tomás de Aquino era um pensador aspas aéreas do século IV que logo século onde não se pensava assim tanto mas pronto bem o Sócrates e o Aristóteles também têm coisas há coisas que não há coisas que são completamente inúteis outras que são mas pronto em que era um tipo rico que era um putanheiro e um bêbado e que teve como têm muitos religiosos uma revelação e tornou-se uma espécie de acheta fanático isto acontece imenso pessoas que têm vidas viciosas e depois vão para o lado oposto e tornam-se fanáticos contra aquilo que foram não é? Ah sim até quem deixa de fumar fica intolerante não tem nenhuma tolerância com os falhanços dos outros e o São Tomás de Aquino é o grande responsável os vegans é o grande responsável pelo conceito do pecado original transmitido pelo sexo ou seja o que ele diz é todos nós nascemos doentes e é aquela coisa cruel do catolicismo que é nasces doente e agora ser são ou seja eu criei-te com deficiências e agora vais sofrer para ser são e vais ser punido porque nunca mais conseguir porque já nasces com o pecado original e portanto pega nisso da Bíblia e diz não só vocês têm este problema e vão sofrer por isto mas isto transmite-se sexualmente e portanto o sexo foi visto como uma espécie de monstro pá especialmente entre as mulheres portanto ele está aqui a citar um pensador entre as pessoas aéreas que foi a causa de má vida sexual e de atrocidades especialmente contra mulheres violações e de toda a perseguição ao que os adultos fazem homossexualidade homossexuais também a perseguição é essa pá e é um bocado como estás a citar o Stalin não é? tipo ah mas o Stalin organizou bem a economia e tal pá sim mas matou uns milhões de gajos como o Hitler também cita as o Hitler não recuperou a economia depois daquela depois da grande depressão e teve aquela cena de matar os chiganos pronto nem tudo é mal já diria diria André Ventura mas isto para dizer o quê? que a responsabilidade é dos pais e do jornal por pá um jornal publicar este texto acho que é um oportunismo tremendo sim pá sim é mas diz-me uma coisa tu recebeste mais ódio com o texto do miúdo ou com a cena de eutanásia? sim de eutanásia se bem que quase toda a gente se focou no aborto porque eu acho que as pessoas que são contra o aborto e eutanásia elas próprias percebem que não têm argumento para usar contra a eutanásia então foi quase quase aborto sempre e eu depois dizia então mas se estás naquela marcha tens que ser pelos dois se não faz uma marcha só contra o aborto se não queres estar conotado com pessoas que querem que as outras pessoas sofram faz só uma marcha contra o aborto pronto e então o pessoal tinha aí mas sim foi mais aí foi mas lá está para cá que eu estava a dizer um gajo comentou a dizer que eu sobre a Greta Thunberg dizia que a conversa estava mais focada nela do que no que ela estava a dizer e que aqui tinha uma espinha bífida porque eu estava a falar do miúdo e não do que ele estava a dizer e eu pensei até pensei será que está inquinado e depois pensei não eu esmiucei bastante o que ele estava a dizer e uma coisa é a outra está a alertar para uma mensagem ecológica que é baseada na ciência e podemos concordar ou não com a forma como ela diz eu pessoalmente até nem concordo muito mas está a alertar para algo que tem como base na ciência e este o Bourbon não está a alertar para nada científico pelo contrário está a usar um monte de coisas que são anti-ciência e é curioso que independentemente de tu estás de acordo ou não a Greta e eu muitas coisas discordo tem uma visão progressista e para o futuro e isto é uma mensagem completamente passadista e não é só gosto-se ou não a Greta é uma ativista ele escreveu um texto em casa pronto portanto há logo essa diferença e depois obviamente que para a discussão e que nós aqui tivemos mais que é isto ser publicado para essa discussão tu tens de trazer quem ele é e ele é filho de elites mas tu não achas e para terminar porque já vamos já vamos quase com uma hora e meia tu não achas que eu vi isso nos comentários por exemplo tu neste cuidado tiveste o cuidado de não falar de direita e de esquerda aliás havia um comentário que as pessoas de direita e esquerda e tu disseste eu não falei aqui em direita e esquerda a única parte onde eu disse depois eu fui ver o texto eu digo em termos de corrupção direita e esquerda é tudo a mesma coisa portanto a única coisa que eu refiro é a dizer que são direita e esquerda somos corruptos eu achei muito curioso isso as pessoas começaram tipo da esquerda e da direita e achei duas coisas e que isto já não tem a ver contigo um é as pessoas atacaram atacaram-no muitas vezes provavelmente nem leram o texto para ele ser Beto também concordo e isso é a mesma coisa que tu atacares alguém por ser cigano ou seja não diferente porque uns são discriminados pela sociedade têm um estigma os outros são fatos quo eu percebo mas eu estou a dizer atacares alguém a premissa vem do mesmo a premissa vem do mesmo que atacares alguém apenas pelo facto de ele vestir uma certa roupa ou ser filho de quem é eu conheço muitos Betos que são filhos de gente conservadora e que são gás progressistas e eu conheço Betos conservadores e que são boas pessoas claro eu conheço e eu estou sempre a dizer isso eu tenho um amigo que gosta de tourada tenho um amigo que dá catequese e isso não faz deles más pessoas eles têm capacidade para não ser pessoal que vê tudo da mesma forma com a paula de duas coisas mas isto para dizer o quê? que da mesma maneira que houve gente que te atacou porque diz logo este gajo é um escardalho sem perceber que o teu texto não tinha a ver com a ideologia também houve gente que atacou o miúdo possivelmente sem sequer ler o texto porque eu via isso que é um Beto o que é que estás à espera? exatamente por isso ou seja e que não vão ao conteúdo mas vão à forma e as redes sociais são ótimas para criar este tipo de avaliação sem 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 perspetiva e sem profundidade sim sim até porque acho que nos tempos de hoje até o conceito de Beto de Mitra diluiu-se não é? tu tens gajos que se vestem à Mitra e que são de famílias ricas mas que adotaram um estilo que vem mais do hip-hop e tu tens gajos que se vestem à Beto que vêm de famílias hippies e que são artistas e que se vestem à Beto porque o Beto também entrou na cultura todas as novelas têm famílias Betas é verdade todas e então isso também se impregna na cultura e essas duas fronteiras diluem-se nem toda a gente que é Beta é de Direita ou Religiosa e nem toda a gente que é Mitra é do Bloco de Esquerda e Fumagansas é um bocado isso mas por norma são todos Palermas como a maioria das pessoas é incluindo nós incluindo nós às vezes Sim, não e a questão é tu admitires que também tens essa também tens esse preconceito ou esse estereótipo de julgares pessoas claro que o facto dele ter três nomes para mim pode ter alguma influência da forma como eu dei se calhar atenção àquilo depois quando fui esmiuçar acho que não mas tem alguma influência agora eu admitir a minha hipocrisia não quer dizer que as pessoas que me acusam de hipócrita não o sejam também exatamente eu admito a minha espero que as pessoas também tenham capacidade de admitir a delas é muito isto mas tu acabavas o texto de uma forma que eu gostei que era uma forma equilibrada que era aquilo que nós falámos um bocadinho aqui que era entenderes que ele era um miúdo e dizias que o facto de de ele fazer todas estas exigências que era de quem não sabia realmente o que é a vida e que não há problema nisso porque aos 17 anos você não sabe o que é a vida especialmente se vens de um meio privilegiado vens de um meio privilegiado e dizia isso que entre pais e país a diferença era só o acento mas é curioso que ele trata os pais por você mas o país por tu sim a gente até dizia por tu e eu pensei ah esse é um bom ângulo também eu não pensei nisso quando escrevi mas já é isso portanto esperemos que este rapaz quando chegar a um cargo de poder seja numa empresa de amigos dos pais ou na assembleia que faça um bom trabalho só ver sem barbas na língua daqui a 10 anos devíamos fazer um especial de Manel Bruno Ribeiro e ver onde é que ele está tipo perdidos e achados onde ele não anda ficaria extremamente surpreendido se estivesse a trabalhar no Pingo Doce ou a fritar batatas no McDonald's não é? não me parece olha eu queria só fazer aqui uma ressalva não que isso que se tenha menos valor nós constantemente falamos de trabalhar no Pingo Doce e não sei o que e eu vou a Pingo Doce muitas vezes e vejo o que aquelas mulheres estão ali a trabalhar a fazer e o esforço que fazem muitas vezes vêm de longe e não sei se é a melhor comparação estarmos sempre a falar disso acho que é um bocadinho injusto não mas isso depende então estás a partir de uma malícia quando fazes essa comparação eu não eu não sou uma pessoa como tu não eu estou a partir do princípio de que ninguém sonha de fazer aquilo da vida e que é um trabalho onde são explorados essa é a minha premissa quando comparo não é claro que é um trabalho para o qual não são precisas tantas habilitações como para ser cirurgião óbvio para uns tens que tirar curso de especialização e para o outro não e isso faz com que haja mais pessoas capazes de o fazer e com que diminui o teu valor percepcionado na sociedade especialmente em termos de ordenado mas eu normalmente quando refiro é deve ser horrível não porque o trabalho não tem valor mas porque ninguém sonhou fazer aquilo e deve ser muito difícil tu estás num trabalho porque toda a gente tem sonhos num trabalho que não preenche os teus sonhos portanto tu és uma pessoa porque tu andavas há muito tempo a fazer esta comparação com bases aquelas pessoas são uma merda eu sou uma pessoa e tu tens sonhos até porque e é uma coisa que a mim me faz sempre que me inspira quando eu vejo pessoas com esses trabalhos que eu sei que elas não devem gostar e não sonharam ser aquilo e a darem o máximo acho que sempre olha aquele senhor da Ponte 25 de Abril famoso que não sabes esse caso como não pá é um gajo conhecido na Ponte 25 de Abril que é portageiro pá que é sempre muita simpática e tem uma página de fãs e tudo é sempre olá minha menina claro que sim e tens no Pingo Doce onde eu costumo ir tens pá tens vários mas há lá uma rapariga pá que é sempre sempre simpática já ouvi refilarem com ela aquelas velhas tias que vão lá o Pingo Doce de Alvalade a refilar por merdas de um cêntimo e de uma maneira soberanceira e há sempre boa da simpática boa da atenciosa bom dia obrigado boa tarde como é que está está tudo bem e isso inspira-me ver pessoas com esses trabalhos que eu sei que não sonharam que lhe a darem o máximo e depois há lá uma que é tipo uma trombuda nem bom dia nem boa tarde e apetece-me dar-lhe duas chapadas portanto eu normalmente prefiro apanhar mais gente ir para a outra do que ir para aquela que eu sei que me vai estragar o dia porque é uma antipática de merda é verdade muito bem vamos fechar não é? vamos fechar já vamos agora vamos trabalhar para as elites vamos trabalhar para as elites que são os patronos inclusive o Manel Bormão Ribeiro é nosso patrono de 5 euros sim sim é 5 euros a gente sabe com dinheiro dos pais obviamente com a mesada que lhe sobra depois de dar o dízimo será que os putos dão o dízimo de mesada a estes putos? não sei é um rendimento mas é isto portanto muito obrigado muito obrigado até para a semana até para a semana se forem de Vila Real esta quinta-feira dia 7 vou estar lá e no fim de semana não tens espetáculos? no fim de semana não tens espetáculos já está o resto está esgotado? da Maia está quase quase a Almada já está bastante composto mas ainda há bilhetes Évora e Covilhã vejam isso está está meia casa para ir neste momento portanto vejam isso é repovoar o interior é é isso até para a semana terras de merda até para a semana muito obrigado por assistirem a mais o episódio Sem Barbas de Língua não se esqueçam de subscrever da vossa plataforma de eleição iTunes SoundCloud Youtube e muitas outras se tiverem dúvidas ou sugestões podem enviar para o endereço de correio eletrónico sem barbas na língua arroba gmail ponto com podem também passar pela nossa página de Facebook deixar o vosso like ou a vossa mensagem sejam felizes e até à próxima eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente eu vim com sacrifício pessoal acho que o país está doido com todo o respeito e portanto eu não vou continuar a entrevista eu só lhe pergunto eu só lhe pergunto eu já lhe pergunto